Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Globo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente A saudade comigo Por que largou eu? Por que? Por que? Por que teve isso com seu bebê? Por que? Por que? Por que? O meu peito não para de doer Por que? Por que? Você vive sem mim Mas eu não vivo sem você Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Corpo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente A saudade comigo Por que largou eu? Por que? Por que? O meu peito não para de doer Por que? Por que? Por que? O meu peito não para de doer Por que? Por que? Você vive sem mim E eu não vivo sem você E eu não vivo sem você O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta do que A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tordinho seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta do que A gente se gosta tanto A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é meu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu Seu coraçãozinho é meu Falando de amor Coladinho 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 Celula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama Cê não faz amor Você é bela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece o perfume Que eu passo Não sei que vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Meu parceiro É Ilan Sambles Que pancada é essa, meu irmão? Que pancada é essa, meu irmão? Coladinho 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 Celula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama Cê não faz amor Você é bela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Não sei que vale menos Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Você não vale a gasolina do meu carro Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Que vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Bom ladinho Bom ladinho Bom ladinho Por mim Falando de amor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais definantes E essa é mais uma paixão mais Falando de amor E essa o Brasil inteiro conhece Quem sabe canta comigo Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando água Achando que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido É a cura dos apaixonados Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render E quem vai se render em nome desse amor É a cura dos apaixonados E fazer de conta que ninguém errou É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Obrigado pelo carinho Boladinho, boladinho, boladinho E vamos de mais sucesso Atualizando o repertório O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas Com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar Meus parceiros Fugindo o cavaco Paraíso das flores E o poeta dos caminhoneiros Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas De mãos dadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar E que a gente vai terminar Coladinho, coladinho Eu sei Que hoje é o grande dia Do seu casamento Consigo ver do seu olhar Que ainda está sofrendo Ainda não superou Também sei Que você está com ele Mas que ele está comigo Que todo esse sentimento É tudo fingindo Aí não existe amor Seu lado e olhe bem pra cara dela Não tá vendo que esse casamento É uma novela Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim Fim de gostar dele Você pensa em mim Mas faz amor Seu lado e olhe bem pra cara dela Seu lado e olhe bem pra cara dela Você gosta de mim Você pensa em mim E faz amor com ele Esse casamento é fake Aquele casamento é fake Aquele casamento é fake Aquele casamento é fake Aquele casamento é fake Você gosta de mim E finge Gosta dele Você pensa em mim Esse casamento é fake Esse casamento é fake É fake Esse casamento é fake Sua boca tem Um gosto viciante Que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você Nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você Nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Oh, apaixão doida demais Beijo, minha linda Estamos juntos Apaixonada, minha linda Sua boca tem Um gosto viciante Que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Quem sabe canta comigo Já imagino nós brincando com os netinhos Toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você Nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você Nós dois dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Toda amiga eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Abraço ao nosso parceiro Quinho Produções Estamos juntos Coladinho, coladinho E essa é mais uma apaixonada que toca nos corações Coladinho, coladinho Falando de amor Oi, tudo bem Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender O que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo Eu te confesso, ainda penso Nem como pôde terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Dei uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G? Que você estava vestida Hoje, de semana, de manhã Alô, comentador do sul Eu passei no uniforme Eu sei que você está bem Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G? Que você estava vestida G? Hoje, de semana, de semana, de manhã Hoje, de semana, de manhã No Instagram, no Instagram E em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levou-te uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa cheia? E que você tava vestida a ver Foi de semana de manhã Nos stories do Instagram Em um quarto diferente Que subfez levado a gente E que você deixe as minhas Levou-te uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Eu quero saber quem é que está apaixonado aí Quem já beijou na boca hoje? Se prepara que agora é o momento Se um dia eu estiver em dúvida É entre elas o que os amigos falam Eu vou anotar no caderninho A conclusão que eu tire lá em casa E é mais ou menos assim O tanto que ela beija O tanto que ela ama O tanto que é bom estar com ela na cama Dormindo comigo Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija Balada não ama Balada não jimba e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela mas ela não te ama Balada não beija Balada não ama Balada não jimba e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela mas ela não te ama Balada não beija Aô! Meus parceiros, viu Marques, João de Furão Segura o distribuidor de sentimentos O tanto que ela beija O tanto que ela ama O tanto que é bom estar com ela na cama Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Quero ouvir! Balada não beija Balada não ama Balada não jimba e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Balada não beija Balada não ama Balada não ama Balada não jimba e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela mas ela não te ama Balada não beija Balada não ama Balada não jimba e gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela mas ela não te ama Balada não ama Balada não ama Balada não ama Balada não ama Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração E essa vai para o meu filho Davi Lucas Você ama pra ela Olhos Boladinho Boladinho Tô pagando aluguel Morando no fundo do poço Nas minhas live em casa Só pra eu e o meu cachorro Depois que ela se foi A vida aqui tá osso Os vizinhos ligaram pros Piso Achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar comigo um pouco Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião Só tô deixando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião Só tô deixando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Alô meu parceiro Gilead Santos Mais um sucesso Com o ladinho, com o ladinho Bora cantar comigo aqui Tô pagando aluguel Nas minhas lives em casa Só tá eu e meu cachorro Depois que ela se foi A vida aqui tá roxo É rapaz, tá fácil não, hein? Os vizinhos ligaram pro espício Achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar Vamos ver um pouco Canta, sabe o cara? Canta, sabe o cara? Eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião Só tô fechando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião Só tô fechando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô fechando em boca de litrão Só tô fechando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Vamos de mais sucesso Santo Antônio Jesus, sapucaia Vem chamar! Vem chamar! Vem chamar! Olhando na sua cara já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Que quer de volta tudo que um dia você Quando você me deixou, não me disse a Deus Terminou por uma mensagem da me responder Segue seu caminho, vou seguir o meu Se você quer voltar pra minha vida beber Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida beber Eu te aceito como rapariga Isso é pouco porque fez pra minha vida Meus parceiros Meus parceiros, juracimados Bolinha Produções Estamos juntos Voladinho, voladinho Olhando na sua cara já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Que é de volta tudo que um dia foi ser Quando você me deixou, não me disse a Deus Terminou por uma mensagem da me responder Segue seu caminho, vou seguir o meu Se você quer voltar pra minha vida beber Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida beber Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida beber Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida beber Eu te aceito como rapariga E isso é pouco pro que fez pra minha vida Eu te aceito como rapariga Falando de amor Voladinho, voladinho, voladinho Na mesa de um bar, tento esquecer Acabo lembrando, lembro de você Da vontade de chorar E vontade de voltar É que ainda não descobri É que ainda não descobri Qual é a chave do seu coração Te peço com jeitinho Eu te dou Eu te aceito como rapariga 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 De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci, mas não esqueci De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci, mas não esqueci De bola em bola e finge te esquecer De boca em boca finge ser feliz Mas não esqueci, mas não esqueci Só você pra me fazer feliz Eu e você, a coisa ficou séria de repente Sonhei com a gente junto lá na frente Mas vejo que o tempo não te melhorou E quando a gente ficou Me prometeu que era pra sempre Inventiu, me iludiu, você não me deu valor Você não pensou na gente Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deparei, melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deparei, melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Você não pensou na gente Você não pensou na gente Com a mesma promessinha pra te dar prazer Já deparei, melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deparei, melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Agora você vem Com a mesma promessinha pra te dar prazer Já deparei, melhor não te querer Agora eu vou te dar prazer Então eu vou te dar prazer Agora você vem Com a mesma promessinha pra te dar prazer Com a mesma promessinha pra te dar prazer Agora eu vou te dar prazer E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto